E aí, Fábio? E aí, Fábio? Já vou aí. É que eu estou dando uma geralzinha aqui, cara. Deu tudo certo lá? Os negócios sempre bolados, na Natal? Deu. Vamos fazer com isso. Sai do banho. Ih, tu está aí filmando, hein? Olha o Tiringa chegando ali, olha. Rapaz, o Esclavador tem dado uma amassada. Bora. Isso aqui era para tacar. Era para tirar a câmera. Lá fora, não é? É. Galera, estou dando uma geralzinha aqui, na tinta, que estava sujo o balcãozinho, mas agora eu já tirei. Passar um Tinderzinho aqui, olha. Tiringa e Quimio. É isso aí. E aí, meu irmão? Como é que está? Bomzinho? Tá bom. E a pele que está expulsou lá. Tá bomzinho? A pele que está expulsou lá. Uma fria aqui para aclarar um pouco. Tá bom, meu irmão? Bom. Na paz. Então, é isso aí. Finalizando aqui a casa do nosso pajé. Viemos aqui hoje, daqui a pouco. Daqui a pouco, daqui a pouco está bom, não é, Fábio? Está bom outro, não é? Isso. 40 minutos, 40 minutos. 40 minutos, uma hora está pronto. Pode passar aqui, hein? É, eu já limpei. Já limpei, negão. Passar mais um pouco. É que agora eu continuo. Vamos olhar? Vamos olhar aqui? Vamos olhar aqui, ó. Ó. Então, vamos começar aqui. Ó. O quadro do bom tamanho, né? Ele tem... 4 por 13,30. Tu também descobri, então. Ele é 4 por 13,30. Ou seja, 13,14 metros quadrados. Mais uma aqui. De 3,30. De 3,30. De 3. De 3. De bom tamanho. Né? As portas já estão. Tudo bem, né? Beleza? Só precisamos passar o quadro do pajé. A limpar a limpar a limpar a limpar a limpar a limpar. Então, porta. Tela da limpar. O banheiro. Prontinho do jeito. Tá? Aí temos aqui mais um quarto. Mesmo também daquele ali. E temos mais um vaso aí do pajé. Aqui, ó. Vem cá. Ah, eu vou aproveitar. Vou aproveitar, galera. Vem cá. Pessoal, teve alguém aí que falou. Charles, só tem uma coisa errada naquele banheiro do Lopim. O vaso é depois do chuveiro. Vou explicar para vocês o porquê que o vaso ficou depois do chuveiro. Suponhamos que alguém daqui a um tempo precise usar cadeira de rodas. Se eu coloco o chuveiro lá e o vaso aqui, não teria espaço para ele passar na cadeira de rodas. Então, isso foi um arrumadinho, vamos dizer assim, um jeitinho que a gente encontrou para que atendesse as necessidades dele. Por ser um senhor de idade, provavelmente pode ser que ele venha precisar andar de cadeira de rodas, igual esses dias ele estava precisando. Então, ele teve essa cautela de deixar o vaso depois para que, se acontecer de precisar usar cadeira de rodas, ele passe para lá e o chuveiro está aqui. Então, esse é o motivo pelo qual eu vi algumas pessoas reclamando que não sei o que, como é que faz o banheiro desse, aí já algumas pessoas só pedindo a orientação. Então, essa é a explicação do porquê de um vaso estar depois do chuveiro, entendeu? Mas, está aí, olha. E aí, irmão? Dá vontade? Sem vontade de defeito, é porque ele não sabe o que é bom. Mas, é assim mesmo, não tem defeito não. O que é, às vezes, o que é defeito para uns, é qualidade para outros. Então, a gente tem que dar ouvidas a isso aqui. É, nem Deus agradou a todos, não é? Tem que dar ouvidas. Avalina e o pergador, não é? Pois é. Avalina e o pergador. Daqui a pouco as luminárias, vem aqui para fora, olha. Boa gata, boa. Mas, no geral, porque a gata, terminou de pintar agora e aí tem uns pó que ficou, né? Lixando e pegou pó. Mas, daqui a pouco a gente finaliza com ela já mais arrumadinha, mais limpinha. As luminárias já estão aqui. Da Nitrolux, igual eles falaram. Todas as luminárias da Nitrolux. As lâmpadas aqui também. Tomadas. 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 Mecrônico. 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 É isso aí. E... Claro. O nosso parceiro aqui, que ia dar lá para dar o homicênero. E o nosso parceiro, que ia dar a parte da energia solar, que é a parte elétrica, ele também mexe com a energia solar. Expo solar. E o nosso parceiro de gato, né? Dama Geraldo. O gato mais gato ali. É. Até no mundo. Tá limpado nessas pedras ali. Qualquer coisa não. Tem mais outro, outro arregado. Outro... Entendeu? Vamos ter uma buchinha, uma buchinha para ele passar nessas... Na... Na cerâmica aí. Se tiver. Vamos aqui um pouquinho. Para fora. Aí, olha. Vamos lá para casa não. Por que vocês já estão aí com conversinha moleque? Já está querendo desfiar o material aqui. Olha o autor daquilo. Só quer só os interrotor. Não. Olha os buchos dele. Dá atenção para a tiringa não. Dá atenção para a tiringa não, que não flui não, viu? Não flui não? Não, não flui não. Olha quem está aqui, olha. E aí pajé? Estamos aqui trocando as ideias. Trocando as ideias com ele aí? Estou. E as coisas boas? Boa. E a casinha? Está bonita, está? Está? Está. Logo, logo pula para dentro. Pois é, nós vamos dar um talento aqui, está? Estamos trabalhando aí, ver se... Finaliza daqui a pouco. Colocar as luminárias. E vamos que vamos. É. Vai cada meio aqui hoje, né Lop? Não. Então? Rapaz, depois você aproveitava e inaugurava logo essa porra hoje. Lopim, mas na tua vida tu nunca pensou não? Não. Nunca pensou, não é? Para você ver como é as coisas, não é? Para você ver como é as coisas, não é? Quanto ouvir de esperança, não é Lopim? É. Dessa maneira, o cara nunca pode perder a fé. Você tem que ter fé, não é? Não sei se é que estou duro, não é Lopim. É desse jeito. Está satisfeito? Está feliz? Não. Não. Eu nunca diria que eu... que eu falava dessa pedra. Entendeu? Não. Não. Eu sofri com essa pedra, eu estou... Entendeu? Não, mas em Deus ajudei, vai dar tudo certo. Graças a Deus. Também eu. É desse jeito. Entendeu? Não. Tu quer me vender essa casa? É? Tu quer me vender? Ufa, tu é doida. Hum? Está doida? Hum? Não vende não? Eu tenho que vender essa porra. Não, não vende. Não. Eu estou saindo. Eu estou saindo nessa porra. E aí? eu acho que você conhece esse indivíduo aí que teve aqui ele tem sinal que antes de morrer vai dar para uma coisa aqui para ele não preste para nada não não tem mais de 20 sinal dele primeiro não presta segundo é ruim se olhar algum pé de prata morre ele olhou para ele pode mandar logo cortar mas para que você não mande cortar faça o seguinte deixa para nós ver se realmente nós estamos falando a verdade deixa ele morrer por conta mesmo só eu vou dar uma observada aqui porque eu ainda não observei eu tenho que fiscalizar que eu estou fazendo parte disso também você não sabia não? apontei sabendo vou observar aqui se você... mas aqui tem que trabalhar para o lado tá? tem que trabalhar para o lado aqui é igreja aqui? não é igreja eu já não me escondo mas você cantando mais de tempo você perde sim mas tem tradução do mal você esconda né? não mas aí você deixa o seu mal contra a vida sim mas se eu fingi cantando você que está para o morado não não é não não e aqui o que? o carinho não? para trabalhar sim você só sabe que cabeja não né? você cabeja não é? você cabeja não é? não é? não é? ficou um apremer o sinistro e na parede você é fiscal de obra para cá senão Eu vou fechar essa porta porque, se eu me ajudar lá, porque eu estou querendo construir uma caminhada. E assim vem esse homensal, olha. Eu estou da vida a fundo, eu sou compulsado quando tive isso aqui. O que mais tem compulsão aqui é eu. Botando energia com uma trema, com quem está se arrumando mais. Hum! Ele disse que estava a dor aqui e eu dei um palco assim. Aí terminava o dom e eu pedi um doito para ver esse vídeo. Loucou! Mas, menina, agora que eu... Eu estava querendo fazer uma casa para mim e não vou fazer mais não, porque eu estou achando que tem uma boa. Tanto difícil que leva dentro da sessão para mim. É, 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 é. Tanto difícil que leva dentro da sessão para mim. Tanto difícil que leva dentro da sessão para mim. Tanto difícil que leva dentro da sessão para mim. Tem mais frio aqui do que a cabeça. Cabelo, cabeça do cara. É, enfim, me leva um sabãozinho. É. Pegar depois ali um sabão e uma esponja que essas partes mais grossas a gente limpa. Pode ir? E aí, tu vai embora? É desse jeito mesmo, não pode ir. Pegar aí um negócio aí que vai juntar aqui? Não, eu estou só observando. Não, não pode? Porque quando ficar a mancha aí eu vou mostrando. Não sei. Tem que ter um pilão aí. E tu quer trabalhar por quê? Observando. Tem que ter um... Observar, né, Tô? Tem que ter um observando. Porque alguma mancha que fica para trás aí eu vou e já mostro. Aqui, olha. A visão fica mais ampla olhando de longe, não é? Não, fica mais melhor. Mas menino, eu vou contratar você, hein? Para fazer minha limpeza. É. Vai ser o jeito. É, né? Vamos limpear demais, hein? Tá dando só meia sola. É. Só meia sola, né? Rapaz. Aí você vai ter que botar ele. Pegar com as duas mãos assim subindo, ó. É, né? Tem que ter uma trama com ele para... Ser patrão é coisa boa, né? É. Se não for com as duas mãos com ele, tu acabou de piso. Olha aí, para poder subir de longe ali, olha. A coisa que ele está vestindo. Hã? Segura ele para não cair. Para fazer o que, ó? Para segurar ele para não cair o carro lá. Não, não cair não. Aí eu seguro, eu estou embaixo. Para segurar o carro dele. Aí ele escatou o carro dele lá. E quando ele vem lá para cair, o carro dele é eu. É. Tem que ser com as duas mãos que tem trocador de piso, né? Com as duas mãos que tem trocador de piso. É segurar com a barriga na parede. É. Tem que ser com as duas mãos que tem trocador de piso. Já está querendo dar no rosto ali, né? Tem que ser com as duas mãos que tem trocador, que é uma estação. Pode sair aí caçando ele aí, que se ele não tiver só tudo normal, mentira aí, eu não quero ver o vídeo do dia amanhã. Mas cansa o braço, viu bicho? Caramba. Não vai dar um marrom não, não. Vamos lavar aqui. Aqui, olha o que tem lá. Tô tentando raspar com a espada. Tá tirando. Tá sujinho. Ah, tá aqui. Prontinho, branquinho. Olha o tanto de terra que tem aqui. Por que você não viu? Isso aqui você futuca e aí assopra com ele bem regalado. Foi fácil isso aí. Aqui. Eu estou ensinando como é. Fala assim, bicho é garoto. Ah, mesmo não. Você futuca aqui regaladozão e assopra. Só para aí, vamos ver. Para poder a sujeira sair. Bota aí. Como é que faz aí? Mostra aí para eu ver. Mostra aí, onde é? Onde é? Aqui, você futuca. Mas cadê? Não estou vendo não. Mais perto para não ver. Aqui, olha. Mais perto para não ver. Você não está vendo aqui. Como é que eu tenho que fazer com o olho e como? Você futuca aqui. Mais assim dessa longura aí ou é mais perto? De que distância eu tenho que ficar com o meu olho aqui? Para soprar você tem que fazer assim, olha. Vai para casa de caralho. Estou ensinando a serviço como é que é para fazer sem fazer o serviço é comigo, pô. Vai para casa da porra, meu. Boa. Não, não. Você está ensinando? Opa, olha. Vamos pegar aí. Boa. Aqui eu não vou mentir, eu vou fazer uma crítica aqui. De que? Aqui o pedreiro deixou a desejar. Nessa pia, aqui nessa parede. Era para ele ter colocado tudo. Daqui até embaixo. Na altura da porta. Seguindo o alinhamento, até embaixo. Era para ele ter colocado cerâmica em tudo. E sobrou a cerâmica aí. O que é chamado? O que é o alinhamento? Apenas não. Apenas não. O que é o alinhamento? Vem, vamos lá e tudo vindo. Olha aí que eu agora só. Mostra aí. Mostra aí, idiota, como é que faz que eu queria mostrar. Mostra aí agora aí. Aí, sopa aí. Só que mostra aí. Não, você... Você sopa aqui. Não é? Regala os olhos aí, assopra com o eanã. Oi, o Zor já é regalado. Não sabe fazer limpeza não. É o cabe-sinome. Bota aqui também para o senhor de assoprar. Mota aí? Não. Sabe não e como é que faz? Ensina aqui para nós? Não. Eu estou ensinando, não quero aprender. Eu estou ensinando que eu já sei e quero ensinar vocês na sala. Aí fica vocês no lugar de aprender que é... Você está acostando os olhos? É passar a mão. Passar o pé adentro da mão aí já aprendem para nós. Está acostando os olhos? Por que tem os olhos? Eu passei a noite a semana trabalhando de vizinha. Aí. Consegui com o som. Filma. Filma. Ué. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Todo dia você tem que fazer subir. Todo dia você tem que fazer subir. Todo dia você tem que fazer subir a mão para você. Não, tem que fazer subir para a mulher. É para a mulher. É. Aí você já está sabendo de vizinha. Vamos passar um banho seco aqui para arrumar elezinho, né? Tá bomzinho, né? Bom, aqui já não está 100%, mas está 95%. Então, depois você vai dar uma lavada melhor, né? Assim já está mais ou menos. Pronto. Aqui. Uma fia mais ou menos rica. Que beleza. Estou precisando mostrar essa daqui, eu vou colocar essa medida, olha se eu acho uma coisa para me patrocinar, tudo que é me patrocinar não, então é isso ai, pequeno vídeo aqui mostrando os dots do Toy, né? Trabalhador demais, né Toy? Ah viu, mas eu tenho trabalhado nessa parede aqui que eu tenho para você, ainda estou com o braço não é? Quanto eu sei por você, será que eu vou até passar? Valeu o nome? Valeu o nome aqui, se inscreve no canal e dá um like E te quebra de onde?